Um bairro tomado pelo mato. Em alguns locais chega a mais de dois metros de altura. Ruas praticamente intransitáveis. A iluminação pública precária e o imposto lá em cima. Você deve estar pensando que nós estamos numa periferia muito afastada de Goiânia. Tá vendo aí? O mato ali na frente. A situação dessa rua aqui, cheia de buracos. Descendo aqui, o Kleber vai mostrar pra gente. Olha como é que está aí. De fora a fora. Isso porque está bom. Porque segundo os moradores, em época de muita chuva, abre crateras aqui. Nós estamos numa área nobre. Setor Faisalville, região sudoeste de Goiânia. Onde um lote aqui custa mais de 200 mil reais. Pois é, essa é a situação da rua F49 aqui no Faisalville. São mais ou menos 15, 17 pedacinhos de rua como esse aqui. Aqui os moradores já não sabem mais o que fazer. Aliás, a Simone está mostrando aqui, o IPTU dela vem mais de mil reais. Mil e cem reais. Agora eu gostaria de saber que benefício nós temos sobre isso. Nesse trecho aqui, setor Faisalville, aqui entre Avenida Rio Verde e Avenida Madri. Vocês estão com várias ruas nessas condições? Aqui a gente ainda consegue chegar em casa porque a gente vai pegando entulho e tampando os buracos. A minha casa já foi assaltada, roubada, na verdade, três vezes o ladrão entrou aqui. Por causa do mato, né? Porque não tem nenhum tipo de infraestrutura aqui na nossa rua. Isso porque o Kleber vai mostrar pra gente, a Rio Verde está lá naquela árvore. Aquela árvore está do lado de lá da Avenida Rio Verde, né? Então, daqui vê os veículos passando. A Avenida Rio Verde, a divisa de Goiânia com a Aparecida, está bem lá na frente, bem pertinho de vocês e aqui parece que vocês estão numa periferia. Estamos abandonados aqui, a sorte, né? Porque lixeiro não tem condições de passar mais na rua porque o caminhão quebra e tem que ficar aqui. Eu fico direto catando os lixos aqui e levando lá pra Avenida Rio Verde. Peraí, vocês têm que pegar o lixo aqui e levar lá pra Avenida Rio Verde? Porque o caminhão não está passando, porque realmente não tem condições do caminhão entrar aqui no meio desse anteburaco. O marido da Simone aqui, ele já chegou até a mobilizar os vizinhos, os moradores, em época de campanha eleitoral porque acreditava que o asfalto chegaria. Hoje o senhor está até com vergonha dos vizinhos. Não tem jeito de sair nem na rua mais os vizinhos, está tudo fechou a cara pra mim porque eu garanti, né? Porque o Iso falou pra mim que ia asfaltar nosso bairro. E porque aqui tem asfalto, tem rede de esgoto, tem a água da rua. Então o senhor foi um cabo eleitoral e agora o senhor está com vergonha? De sair na rua porque os vizinhos já olham pra mim, já que a cara é fechado, falam, cadê o asfalto, a buraqueira, não tem jeito de sair mais não. Além desse problema, né, que é o caos aqui no asfalto, a falta de asfalto, O mato alto que tem aqui na entrada e em vários lotes aqui no bairro facilita a entrada de bandido. O bandido entra aqui e fica esperando os moradores ou chegarem em casa para assaltar ou então esperando sair de casa para furtar. Aqui na sua casa já foi quantas vezes? Três vezes já. Levaram tudo praticamente, levou três televisão, máquina de lavar roupa, arrancou o fogão, Tudo assim, sem imaginar que deu conta, porque você deve ter levado de cá, porque de a pé não teve condições. A maioria das casas tem aqui, tem concertinas, tem cercas elétricas, os moradores se defendem como pode. Para sair à noite você não sai sozinho, você não vai no mercado sozinho, você não vai na panificadora, Porque o perigo de você ser assaltada é muito grande, as ruas desse jeito, para você ir de carro, de bicicleta é complicado. Quando está chovendo, como é que é? Você não sai, porque a gente fica vigiando um ou outro, né? Mas já vieram na sua casa? Não, eles bateram no portão, mas como eu sempre fico em casa, né, então eles, eu nunca, graças a Deus, eu não abri o portão, né? Porque senão teria sido assaltada. Vocês tiveram que contratar uma segurança particular para tentar? É, paga aqui um guardinha e aí a gente avisa ele quando está chegando. Uma segurança particular para tentar amenizar o problema aqui quando a gente chega à noite. A gente está aqui quatro anos, que a gente comprou aqui, pensando na valorização e no asfalto para a gente poder beneficiar. Estamos com duas casas aí que a gente não consegue nem, perdemos já quantas vendas, umas 20 pessoas já veem olhar aqui, quando sobe aqui... Olha que é uma rua de terra? Cai fora. Fala, não faz salvilha, a pessoa quer comprar. Quando vê a rua? Quando vê a rua, se arrepende, vê a casa bonita, você pode entrar aí que é uma excelente casa para morar, mas asfalto que é bom, nada. E aqui os moradores, além de cobrar da Prefeitura de Goiânia, também estão cobrando da imobiliária Faisal, foi a imobiliária que vendeu os lotes aqui. Seu marido já até procurou o Ministério Público? Sim, ele já procurou, nosso vizinho ali também tem mais de três processos já para ver a situação aqui do asfalto. A imobiliária diz o que para vocês? É, loteou e não fez o asfalto. A imobiliária não fez e a Prefeitura também não? Não, um empurrando para o outro, um empurrando para o outro. Bom, nós vamos ver aqui na casa da Luzineide os mecanismos que ela adotou nas portas e janelas, né? Olha aí, a gente vê... Olha como que é a chave daqui de casa. Olha aqui, tem tantas chaves aqui, tantas fechaduras que você anda com molho de chave. Isso, isso, achei que até demora para abrir porque eu não sei qual é a chave qual, mas aqui tudo em casa... Aí, nas janelas... É, as janelas todas e na grade aqui em casa, desse jeito para a gente. A porta também aqui de acesso? Também, e todas tem tetra para todo lado. Então, na verdade, assim, vira uma fortaleza para ver se escapa dos bandidos? Escapa, mas quando eles vêm aqui arrebenta tudo. Aí, mas isso aí é uma segurança para a gente, a gente tenta ter mais uma segurança, uma segurança a mais. Então, aqui, para se proteger, vocês estão tendo que contratar o motoqueiro que passa aqui e também reforçar portas e janelas? Tudo desse jeito. E aqui, você viu, né? Tem concertina, o portão, além da chave normal, ainda tem a chave tetra. E não é só eu, não. Os vizinhos também aqui é desse jeito. Então, quando está chovendo, piora a situação? Piora, porque você não tem como sair de casa por causa... Como que você vai sair de carro? Não tem como, por causa dos buracos. Imagina só, vai sair com o carro aqui, né? Vamos até sair para a gente ver. Olha a visão que a Luzineide tem, né? Tem um terreno baldio, tem uma plantação de mandiocas ali. Os bandidos escondem e pronto, né? Acabou, esconde aí, acabou. E está desse jeito aí, a rua ainda está melhor, porque a gente coloca entulho. É muito entulho que a gente traz da rua e joga aí. Olha aqui, ó. O buraco estaria muito grande. Olha aqui, ó. O meu esposo, os vizinhos, eles vêm e cavam para ficar mais reto. Mas isso aqui estava um buraco e o carro não estava saindo. A gente vê que todos os cestos estão cheios de lixo, porque o caminhão não entra aqui. Não tem como entrar. Quando passa é de 15 em 15 dias, olha lá. A saída é levar lá para a Avenida Rio Verde? Levar para lá para poder o caminhão de lá pegar. A rua F49, ela tem o formato de um U. Ela desce, vem aqui nessa direção e sobe aqui, onde a gente pode ver o mato também que toma conta. E olha aqui, ó. A situação aqui está ainda pior. Tem essa cratera de fora a fora, aqui, ó. E bem em frente tem esse predinho. Tem várias casas aqui, ó. Que dificilmente um motorista, um veículo maior, consegue passar aqui por esse trecho. Bom, e aqui no setor, por onde a gente anda, a gente vê situação como essa aqui, ó. Um quarteirão inteiro tomado pelo mato. O mato aqui, ó, chega a mais de dois metros de altura. E aí o pessoal passa jogando lixo e até pneus velhos, como esse caso aqui. Olha, um pneu no meio do mato. Isso aqui é um local propício para a proliferação do mosquito da dengue. E aqui do outro lado também, Kleber, olha a altura, né, bem aqui na lateral desse predinho. Olha a altura do mato que a gente vê. E chegando aqui, ó, a gente vai dar de cara, né, com a Avenida Madri. Essa avenida aqui que é asfaltada, que liga a Avenida Rio Verde, a região do Sesc faz salvilhe. Aqui é uma movimentada avenida, por onde passam muitos carros e o asfalto acaba aqui. Então é apenas um trechinho de 17 pedaços de ruas que não tem asfalto. Aqui tem asfalto, o movimento é grande, mas aqui para frente é tudo desse jeito aqui, ó. Na terra, onde os moradores convivem com buracos, com o matagal e com a violência também. Bom, e aqui nós vamos até a Avenida Rio Verde para você ter uma ideia de como os moradores enfrentam problemas. Aqui de fora a fora, olha só, o matagal toma conta das ruas, lembrando que nós estamos numa área considerada nobre aqui de Goiânia. Lá, a gente já vê os veículos passando lá na Avenida Rio Verde. Então nós vamos caminhar, nós vamos até lá para a gente ver por onde os moradores aqui passam para entrar e sair aqui dessa região do Faça Vila. Ali já é a Avenida Rio Verde, uma das principais vias aqui da região metropolitana. Então está aqui, nós vamos parar. O Kleber vai mostrar a Avenida Rio Verde exatamente aqui, que é a entrada de uma das ruas aqui do Faça Vila. O Kleber vai mostrar a Avenida Rio Verde. O Kleber vai mostrar a Avenida Rio Verde.